Tá foda Mano, as minhas listas de contas São as mais loucas possíveis Olha isso A gente tem aqui um cesto de roupa E agora eu tô procurando um lixo Um não Três lixos Mas eu achei pano Pano eu sei que vai precisar em casa Isso, eu tô numa verdadeira dona de casa Gente, pra alguma coisa vocês vão prestar agora Vocês vão me ajudar também, seus vagabundos O negócio é o seguinte Eu vou comprar, eu tô decidindo um telefone Meu Deus, um telefone Eu tô decidindo um telefone pra comprar Então é papum Dois minutos, o que tiver mais Print aí eu vou levar Olha, eu sinceramente Ainda não acredito que eu paguei 200 reais Num cesto de roupa Acho que eu devo estar louco Fui no supermercado Aí o supermercado não tinha coisa Aí eu fui no outro Nossa, quebrei Pronto Meninas, vamos ao unboxing Assim, da... Que dia que é hoje? Da sábado-feira Primeiro temos um tapetérrimo Temos um tapete Lindo de bonito Bafônico Pra ficar aqui, ó Aqui Não aqui no meu negócio Mas tá achando que acabou Mas acabou de começar Meu bem Agora você vai ver As coisinhas Que me patrocinou Agora vai começar A lavar as suas roupas Não sei nem como lava Também comprei Um lixinho Pra colocar aqui na pia E sabe qual a primeira coisa Que eu vou colocar no lixinho? Esse plástico desgraçado Que tá cobrindo ele Mas você está pensando Que acabou? Não acabou Agora nós vamos revelar Qual foi o telefone Que vocês Do paredão aqui Do BBB da casa do Aruan Escolheram pra ele aqui Colocar na casa Palada já abriu Camarada meu já tá a mil Quer ver para me deixar febril Eu deitei e não serviu Uniforme é para gastos de navios Vamos lá Vamos lá Outro Outro Obrigado.